Olá, sejam muito bem-vindos a JV Iphone. Quero mostrar para vocês aqui a nossa linha de Xiaomi. Temos também vários acessórios, nossas capinhas, bastante coisa aqui na loja, o microfone. Para você que quer dar um lindo presente para uma pessoa especial ou você mesmo se presentear, a gente tem várias opções de Stanley, uma mais linda do que a outra. Tenho certeza que a pessoa vai amar e você também. Agora temos também várias caixinhas de som para você estar curtindo com seus amigos, com a sua família. Aqui também temos JBL e várias opções também muito lindas, de ótima qualidade. Alexa também para você estar colocando na sua casa, é uma casa inteligente. E temos também uma das nossas lindas opções de Iphone. Um mais lindo do que o outro. Temos 12, 11 Pro, 13, lacrado. Aqui temos nossos carregadores da linha original mesmo, todos originais. Algumas cases de vidro. Temos aqui relógios digitais para você estar usando na academia, colocando lá, marcando a calorias, batimentos cardíacos. Muito lindo também, de ótima qualidade. Aqui temos a nossa linha Wax One, que ela é perfeita para você que quer proteger seu celular. Se ele cai no chão, nem se preocupar, porque ele não vai quebrar. Temos aqui a película e as capinhas, que é o kit perfeito para você estar aí protegendo seu celular de todas as formas. E aqui na JBL, eu, Vitória e Eduardo mexemos com a venda do seu aparelho. Ou acessório também para o seu celular. Também mexemos com a assistência e colocamos película para qualquer tipo de celular, qualquer marca, película de hidrojão. E na compra do seu Iphone ou Xiaomi, dividimos até 12 vezes e a vista tem um precinho muito especial. Vem aqui para a JBL, você também.